Olá pessoal, hoje eu vou mostrar como utilizar o celular Nokia para música. Primeiro eu gostaria de falar um pouquinho do hardware. Esse aparelho conta com uma entrada P2, padrão, você pode utilizar qualquer fone de ouvido que você tem em casa. Aqui nós temos dois alto-falantes para ouvir música sem fone de ouvido. E ainda podemos utilizar um fone de ouvido Bluetooth estéreo. É uma boa opção para ficar sem fios enquanto ouve música. Acessando aqui o menu de música, nós temos a biblioteca musical, a loja de música com o Cams With Music e o rádio FM com RDS, que funciona com o fone de ouvido com fio conectado. Aqui nós vamos entrar, por exemplo, nessa faixa 1 para ver o funcionamento do player. Então, você clica na faixa e a música começa a tocar automaticamente. Outra característica muito legal desse aparelho é o transmissor FM. Com o transmissor FM você pode ouvir qualquer música que esteja tocando no aparelho no rádio do seu carro. Basta você ativar o transmissor, escolher a frequência e começar a ouvir a música na rádio desejada, programada previamente no seu rádio do carro. E é isso pessoal, esse é o aparelho da Nokia sendo utilizado para a música. Até logo. Obrigado. Obrigado.